Ae, Maurinho vs Orlinho, tá lidado, vamo que vamo Ae, puxa esse, certo? Vou puxar esse primeiro, certo? Vem, vou, 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 vou Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, uou, uou Mata ele, cara, deixa ele, cara, deixa ele, cara Pô, 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 pô Daquele jeito, primeiramente é 30 segundos Sente o efeito, daquele jeito Rima que vai na mente, vagabundo É isso mesmo, você tá ligado, você vai ficar na rola do meu pé Infelizmente o caranguejo já dormiu e o Maurinho dormiu na maré E a onda levou, infelizmente não curtiu a onda que eu mandei no flow Tenta acompanhar aquilo que eu faço, só que na minha frente mostrou A reclusão, você já tá ligado, infelizmente você é um pateta O Rony embreca, aquele cara que eu digo que acho que é um falso profeta Não, nunca vai falar aquilo que quer, nenhum que sabe dizer Infelizmente abalei a sua fé, eu quero ver o que você vai fazer Infelizmente se você não consegue ser, bota de ré, você vai te fuder Tenta fazer aquilo que você pode, então um dos melhores do ABC Ó, um dos melhores do ABC Você não entende qual é o contexto, é que eu não vim pra obedecer Você até fala de sola, você tá ligado que eu tô na calma É que eu não tô na sua sola, e você tá na minha palma É desse jeito que você fala de fé, só que hoje você desmereceu É que eu sou dono do meu mundo, você tá ligado, mano, eu sou ateu Eu tô de boa pra caralho, é desse jeito, mano, o que nós quer Tá ligado que eu sou ateu, só que com o rap eu tenho uma fé É tipo um café, você tá ligado na fita que me dá adrenalina Eu tô de boa curtindo na Chico, você tá ligado que esse é meu clima Aí, muito barulho, meu de Robert Naquela ordem, moça, de quem começou pra quem terminou Pra um só e com vontade, barulho para as rimas de Ronin Comandado diferentemente, barulho para as rimas de Maurin Com vontade, barulho para as rimas de Ronin Maurin Aí, vai na mãozinha, mãozinha para Ronin, por favor Aí, vou começar daqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Onze, onze, onze Onze com ela aqui Não, onze com ela Aí, vamos pra quem gostou das rimas de Maurin Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Então, quem já conhece, empatou o primeiro round É terceiro round Então, quem já é o terceiro de qualidade Grita, só que Então, salto do vídeo, Didi e HRK, quem começa Toma, ele é quatro É, primeiro é dois ou dois, né Quatro botas pra cada, só o primeiro é quatro, a outra é dois, certo Ronin, começa Aê, tá ligado, o Maurin versus Sonin, já deu terceiro, tá ligado Então, aê, Ronin, começa na voz e vem geral Essa é a batalha da Chico, a mais brava da pista Foco na batalha, fogo nos racista Essa é a batalha da Chico, a mais brava da pista Foco na batalha, fogo nos racista Só de ter dado o terceiro round direto É uma forma de provar que você tava com a porra da faca Do queijo na mão e, dessa mesma forma, você conseguiu ramelar Mas você tá suave, meu parceiro Eu vou chegar no daquele formato, sempre tranquilo pra te falar Que infelizmente esse é o seu fim Contra o Ronin, hoje o Maurin vai parar em Maringá Faltiva da seringa, você já tá ligado, bebe pinga Só que forças de rima, mas não tem a ginga Que nóis tem daquele jeito, porque é pouca ideia Aê, Maurin, vou te estourar que não mareia Tá, mas sinceramente você não entende a cena Acho bem melhor você ter competido Você até fala dessa fita aqui de queijo Você não tá cortado, eu sou quente, tá derretido É nessa cena, você tá ligado, é meu ouvido Olha nessa cena, mano, é claro que é meu plano É que não é queijo, só que você tá curado Tá ligado nessa cena, mano, só tá reclamando É bem de boa, você tá ligado, a mente voa Me disseram que São Paulo era a terra da garoa Mas aqui eu sou o nome da canoa Você não tá ligado nessa fina, bem tranquilo É desse jeito, tá ligado, que é minha alçada É que São Paulo é a terra da garoa Não, ela é um oceano, eu tô cortando na braçada Cortando a braçada, faz o que quiser Até você conseguir morrer, eu gostei Virar meu fã, infelizmente veio à toa Você é o dono da canoa Só que eu tô te guiando hoje pra canaã Cusão, você já tá ligado Você falou que você é um queijo derretido Só que você não vai pro céu Agora eu percebi que você é falho Você é um queijo calho Contra um achocalho de cascavel Tá ligado qualquer cena É que nessa cena com certeza eu dou um tapa Você pode até falar de canaã Só que eu sou da terra do açúcar E você vai provar o gosto da garafa Joe, é desse jeito que é nessa cena Você não tá ligado, que você não tem a ginga É que eu vim da terra da garafa E hoje você não vai tá da doce É que eu tô bebendo a pinga Tá bebendo a pinga, mas você não tem a ginga Falou que você é da terra do açúcar Só que eu não achei bacana Não sei se você entendeu, não é porque eu falo alto Mas só que é da onde eu venho Caldo não é cana, cuzão Infelizmente pra você Cana não é caldo, não sei se deu pra entender Se você for na minha, você vai ser alvejado Porque você é um retardado e não soube sobreviver Você não tá ligado qualquer cena É que eu tô fazendo um rap que é de calçada Você até fala de cana, mas é claro que não é cana Mas sua mente hoje tá trancafiada Você tá ligado, minha língua tá afiada Você falou demais, foi sua conversa afiada Eu tô bem tranquilo falando rap E sinceramente, dentro da sua ideia É nada com nada Nadado com nada do caralho, meu parceiro tá ligado Não sabe o que faz com o mic, dá dois tragos e passa bola Porque você tá ligado que você não desenrola É só ideia fiada, então vem se não me amola Aí, infelizmente pai A faca tá afiada pra acertar logo o seu pote Você tá sem sorte Que o bagulho é louco, tá ligado É melhor ficar tranquilo que eu fumei um verde da sorte Não, você não tá ligado qual que é meu plano É porque minha mente não é paca, ela é um cano E você não tá ligado que nessa cena é problema Na sua mente que Mauri tá atirando Tô bem de boa, esse é o Ronin Que com certeza hoje pode perder pro Mauri É que eu tô bem suave É que cê tá na corrida, tá na curva Cê bateu e eu ganhei, tô no passinho Barulho da Sionde! Aí, daquela forma, aplausão e com vontade De quem começou, pra quem terminou Barulho para as rimas de Ronin Computado indiferentemente Barulho para as rimas de Mauri Aê, sem maldade, com vontade, pra um só Barulho para as rimas de Ronin Como dado indiferentemente Barulho para as rimas de Mauri É isso, certo? Ronin, próxima fase Muito barulho para Mauri, rapaziada Obrigada!